Um acidente que aconteceu na SC-415 em Barra do Sul, a gente mostrou esse caso, a gente vem acompanhando. Darlene, boa tarde novamente. Infelizmente, mais uma vítima do acidente não resistiu e acabou morrendo, hein? É isso mesmo, viu? Infelizmente, a Jusimara Zanin, ela chegou a ser encaminhada com vida ao hospital São José, aqui em Joinville. Mas alguns dias depois, por lá, ela não resistiu e morreu. Mas vamos relembrar o caso aqui, olha só, ela é a segunda vítima de um acidente grave causado por um motorista em fuga em Balneário, Barra do Sul, norte de Santa Catarina, na última quarta-feira. O marido dela, que estava no veículo, também morreu no local. Olha só, a colisão frontal provocou a morte do casal, como você acabou de destacar, aconteceu no quilômetro 32 da SC-415. O casal viajava em um carro que foi atingido por um veículo, por este veículo, que invadiu a contramão e durante uma fuga policial. O que é que aconteceu? No dia do acidente, a polícia militar rodoviária havia sido acionada para verificar a situação de um homem que estaria consumindo drogas perto de um barracão, às margens da rodovia. Aí, ao ser abordado, o suspeito desobedeceu as ordens e fugiu em alta velocidade, invadiu a contramão e bateu de frente com este veículo em que estava o casal Furlan. Na ocasião, o suspeito ficou preso no interior do veículo e, segundo a polícia, apresentava estar sob influência de drogas. No carro, havia garrafas de bebidas alcoólicas e ele foi encaminhado ao Hospital São José, acompanhado por uma guarnição da polícia militar, porque ele apresentava ferimentos leves. É isso. Então, essa segunda vítima desse grave acidente, a Jusimara Zanin, não resistiu aos ferimentos e morreu, infelizmente. Os corpos dela e do marido foram levados para Curitiba, que é de onde eles eram, para ser sepultados. A gente volta com você. Obrigado, viu, Darlene Martins, pelas informações. Infelizmente, a gente cria uma expectativa positiva. Claro que a gente cria. O helicóptero chegou rápido, resgataram as vítimas ali em fração de segundos. Então, assim, existia uma expectativa muito grande de que essa pessoa iria sobreviver. E, infelizmente, não foi como a gente imaginava. Lamentável, né?